Oi e aí galera beleza estou aqui com mais um vídeo de anime vanguarda no canal é gente o jogo aí muito top aqui de é um jogo de tower né tower defensa é um jogo muito incrível muito sensacional que vai ter primeiro update aí que eu vou estar falando no próximo vídeo para vocês mas antes disso vou estar mandando avisando a vocês para usar todos os códigos os códigos estão inspirando quase todos só tem quatro códigos ativos funcionando perfeitamente então é bom vocês colocar porque o último código aí thx é um milhão de visitas aí foi muito bom né e eu vou estar trazendo todos os códigos ativos para você usar rapidamente compartilhar com os amigos dizer os amigos amigos esconde logo entra no jogo e usa para ganhar muitas gemas ganhar muitas essências ganhar muitas gemas mesmo e ganhar muito mas muito errou gente isso ajuda demais no jogo aí galera então é bom você se prepararem porque atualização vem muitos personagens vem muitas novidades aí no jogo não só personagens e sim challenges e redes muitas coisas incríveis beleza também é bom vocês simplesmente evoluir os personagens né o óbito é o vedita vários outros personagens alucard é os personagens que vocês conseguem aí ó esse aqui gente ó o que o igreja né o íris é um personagem elite ainda não conseguir não conseguir pegar o íris são vários outros personagens que vocês podem obter aí gente a lá galerinha alguém me ajuda alguém já tem muita gente ajudando se você precisa de ajuda é só comentar que me ajuda aí que agora vai ajudar aqui para o pessoal é mesmo a água e vamos ó tá vendo ó muita gente gente tá ajudando aí 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 se você quiser alguém me ajuda aí o galerinha vai ajudar em que show em molde em Charles e no caso é isso aqui ó é evoluir vocês precisa muito aí tá vendo Charles aí e muita gente ajuda consegue leve rápido rápido mesmo porque ele leva gente ajuda demais a vocês liberar mais espaço para colocar os personagens e ajudar beleza vamos colocar os código eu vou dizer para que serve os código e para que isso aqui não serve beleza o primeiro código eu vou passar para vocês que estão funcionando perfeitamente só o código que estão funcionando perfeitamente beleza eu vou colocar aqui para vocês ó você vai ganhar mil gemas de cara né vocês vão ganhar mil gemas de cara necessários né vão conseguir ganhar também ó com esse novo código com esse código aí que saiu então ó mil gemas um rei é essencial o estômio 10 redes então ó é 10 é 3 e 3 e erro e novo nerd leve o 10 não certeza do level 10 para estar funcionando esse código beleza tem hx for 1m likes aqui depois vai ter gente depois consequentemente vai ter aí é necessariamente né vocês vão ter que eu acho e eu tenho certeza que vai acontecer é que vai ter muita trade né muito grande aí para vocês da trade o personagem evoluir muitos personagens beleza porque tem muita gente tá começando agora tá vendo como eu falei o é de já o de almei é o sonho de olha esse personagem esses personagens aqui que vocês têm que pegar ó esse aqui esse aqui o sazuki sazuki eu também não peguei então tem que ter para mim conseguir evolução invocação né ó então para mim conseguir invocação tem que clicar o sazuki naruto e já já tem um mítico beleza então colocou o código vamos ver quais os outros costes vão ganhar thx for 1m likes esses código que eu acho que é o melhor esse aqui né 300k plays você ganhar 5 trade erros claro você ganha 10 mas aqui você ganha 5 trade erros ganha 5 starship e 5 starship questão diferente hoje está chip estatística mítico está tiques de chic chip de super estatística e 5 de super estatística mítico essa aqui é surpresa aqui é chip de estatística só beleza colocou 555 colocou os 3300k plays é o código aí beleza colocou 300k plays colocou o código 300k plays você vai simplesmente necessariamente ganhar muita mas muita é gemas e muito está chips e muitos erros né para você estar escolher ganhando as melhores passivos colocando mais código de erros né erros você consegue fazendo uns missões tipo as missões de história molde ó colocou mil vezes você vai ganhar mil gemas é sem me visite você vai ganhar mil é gemas e 5 3 de rosto porque gente você fazendo um modo é pesadelo no modo mais mais difícil aí do modo só molde você vai ganhar aí um foi de erro se você conseguir passar então sem me visite sua mais um código você vai ganhar esse código que você vai ganhar mil gemas é é blue essencial blue beleza e também lá esses códigos são os quatro escolas que estão funcionando perfeitamente mil gemas é 3 essencial blue e 3 essencial blue e também vai ganhar aí um store stick stone então esses itens que você ganha aqui ó 7 está chip é isso aqui ó chip de estatística mítico chip de super estatística nuvem secreta você vai ganhar lendário então essa aqui alguém aqui para essencial luz o blue então vocês colocam esses códigos agora eu vou ensinar para vocês se não acho que você já sabe os melhores trade errou que vocês podem estar conseguindo eu vou ensinar ensinar não vou mostrar para vocês aqui a mandara vamos clicar no traço erro eu tô com 50 de um gente então eu tô com bastante né tô com bastante doente então vamos colocar no óbito selecionar vamos ver índice de traço com certeza esse monarca é o melhor essa unidade está acima de todas estatística muito é o preço esse aqui estéreo olho morto solar raio né é essas aqui ó vocês conseguem é difícil é bastante difícil você vai conseguir atirador ó o atirador aumenta muito o alcance de ataque das unidades então tem muitos aqui ó eu tô com 44 de um e cada 10 ou é 999 o que é o box então é muito caro aí você pode conseguir solar essa unidade pode ver estatística os melhores olho morto essa unidade tem prisão morta aumenta a chance crítica de dano é sério essa unidade desse mundo é muito mais grande da velocidade de ataque beleza vocês têm que tentar ganhar esse claro eu vou vou fazer o que eu vou evoluir os personagens para depois tentar pegar beleza por isso que eu tô juntando e vocês podem estar formando é a fecar para tá conseguindo leves e muitas coisas incríveis beleza então é isso gente vamos fazer o seguinte enquanto não atualiza enquanto não vem novidade que aqui pode vir ó simplesmente aqui pode vir novidades aqui ó tá vendo até aqui você pode passar ou não é até ali você pode passar depois você não pode ó para que aqui pode vir novidades muitas novidades vem no jogo não só de personagens mas sim de charles já a outra outra coisa aqui ó que pode tá abrindo ó pode tá abrindo aqui e pode abrir muitas coisas não é bom vocês ele tá envolvem em alguns personagens de fazer muitas charles e fazer claro estou eu vou mostrar para vocês como é que eu estou não estou molde eu não consegui ainda se eu clicar aqui ó ela tá na mec esse aqui eu fui até no diversos infinito eu fui até a onda mais difícil normal fui no 9 9 é a paragon é o mais difícil tá vendo eu não consegui ainda paragon aqui é o paragon gente eu vou explicar porque ó paragon ó paragon você ganha 3 de 5 em um arroz normal todos limpeza limpeza mais rápido nível recomendado 10 mais beleza para bom level de programação beleza mas é isso gente deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo inscreva no sininho e valeu